Oi e fala aí no YouTube que que fala capital 0GC e seja bem-vindo a mais ouvindo o vídeo de hoje é que eu tava aqui em casa aqui sem fazer nada bora tava aqui em casa sem fazer nada aí eu decidi pô tem que gravar hoje para aproveitar que hoje é domingo eu tenho que gravar no máximo 4 vídeo 4 ou 3 vídeos porque como que eu trabalho segunda a sábado aí não dá tempo de gravar vídeo porque eu saí duas e forte meia-noite de serviço aí não dá tempo lá de gravar vídeo tem que aproveitar domingo que grava pelo menos uns 3 4 vídeos adiantada aí decorrer esses dias que eu já tá adiantado eu já eu já gravo os outros vídeos já fica mais adiantado ainda entende no dia que eu tiver muito muito cansado aí já tem vídeo para aquele dia então descansa um pouco igual ontem não teve vídeo né vocês podem perceber que hoje foi sábado a gente não teve vídeo seja ser hoje ainda hoje não teve vídeo aí eu decidi de fazer isso né gravar hoje 4 vídeo já é um com esse e faltam as três outros três já tem que interagir a qual vai ser então é isso e o primeiro hoje o vídeo de hoje bora conversar né e o vídeo de hoje é gravando no primeiro motovlog com a minha moto mas só que eu não tenho um suporte não tem a câmera eu aprovisei um provisão eu aprovisei aqui para gravar o vídeo o áudio acho que não vai sair bom mas que eu não tenho microfone né vai ver se eu ver mas esse vídeo é bom esse curtir muito eu vou cobrar o suporte para o celular porque eu não sei a câmera eu vou cobrar suporte o celular o capacete eu vou comprar o microfone a gente vai gravar o motovlog viu então é isso bom vou mostrar aqui o capacete que usar o capacete tiver mais improviso não adianta coisa nada então bora para o vídeo não pode faltar e vídeo aqui né agora é que o meu moto tá aqui o capacete é esse aqui ó deixa eu colocar uma mão aqui mas esse aqui o capacete eu só improvisei só esse suporte aqui ó esse suporte aqui ó eu só provisei ele só o capacete velho tem que ir mais o que dá que dá né mas se o vídeo é bom vocês gostarem do motovlog eu vou trazer mais aqui ó mas o que que eu fiz só peguei um cano pvc o dinheiro aqui no celular aqui para sua cabeça certinho aqui ó cortei ele para peguei e furei o capacete passa para o fuzinho aqui ó eu sei se vai dar a bola é tomara que ele é bom aí quebrou acabou já era não presta mais é que eu posso te ver só para gravar meu vídeo e suportinho que até vamos já ficou caiu já duas vezes já só tem então bora gravar gravar o vídeo aqui se der bom aí nós porque como eu tô folguei fechou e bora lá né é capaz de ficar falta de bata é doido é eu hein é maluco é para ficar bom hein mas é isso eu acho que ia ficar com muito vento de vídeo então eu sei se ir aí ó, para quem conhece aqui o canal sabe que eu não conheci ó, é a escola Bolsonaro, esse fogo aí ó E aí Vamos lá. 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 O meu capacete é esse aqui, ó. Ele não tem um lugar para colocar a câmera ali, ó. Então é esse, então. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui. E aí E aí